Olá meus queridos amigos, hoje não vai ter o quadro O Quintos da Letra porque em breve a gente vai ter muitas novidades aqui no canal, algumas alterações e também porque eu estive em São Paulo essa semana gravando uma série que vai passar a limpo a história da música sertaneja, mas ainda não posso dar muitos detalhes porque vai ser surpresa. Então vou deixar aqui para vocês um vídeo muito especial que foi gravado em Ibiracim, Minas Gerais, a cidade da minha parceira Duda Sintra na Fazenda Santa Maria, que é a fazenda onde o Lil, da dupla Lil e Léo, viveu por muito tempo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um joinha, ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo e também me seguir no Instagram, que é underline carolviola e também curtir a minha página no Facebook, que é carolviola, tudo junto. É um vídeo muito especial, confere aí! Vamos começar contando um pouquinho da nossa história, né parceira? Como a gente se conheceu, a gente se conheceu num evento do perfil sertanejo em Franca faz um ano e três meses, mais ou menos, e desde então a gente não parou mais de cantar junto, não é verdade, parceira? A gente não parou, então aí até hoje, não é verdade. E hoje a gente está aqui na Fazenda Santa Maria, onde o Lil, da dupla Lil e Léo, morou muito tempo e aqui nessa varanda estiveram muitos ícones da música sertaneja, como por exemplo, Tião Carreiro, Zique Zeca, Ronaldo Viola, César de Paulinho, Duduque Dalvan e muitos outros. E essa mesa aqui, que está aqui atrás da gente, o Tião Carreiro escreveu diversas de suas lindas composições bem aqui. E hoje a gente vai cantar mais uma moda de viola para vocês, violeiro solteiro de composição de Zé Carreiro e Carreirinho, gravada em 1966 por Tião Carreiro e Pardinho. Vamos lá? Por eu ter notícia de um bom cantador, de uma linda moça do nosso interior, pediu que eu cantasse ao menos, por favor, nem que fossem os versos dos mais inferiores, Desfondi pra ela, eu não sou professor, tudo quanto eu canto tem pouco valor, mas meus versos servem pra acalmar a dor de um peito que sofre em gratidão de amor. A final das contas fiz o seu mandado, Cantei um versinho muito bem cantado, ela agradeceu com muitos agrados, Eu fiquei contente, fiquei obrigado, cantei um versinho do cabelo ondeado, Ela também tinha os cabelos cachados, deu cinco suspiros e me chamou de um lado, Perguntou se eu era sorteiro ou casado. Por isso é que eu digo que um rapaz sorteiro, pra gozar a vida deve ser veuleiro, Viaja embarcado sem gastar dinheiro, se quer namorada tem até os minheiros, Entra no salão com os olhos corteiro, canta sereno de dois companheiros, Na mais bonitinha bate o desespero, da minha noite em diante, tá nunca te ver. Menina, menina, você se abriga, Deixe de bombagem, larga em mão de intriga, Casa com violeira pra viver de briga, Você se aborrece na própria cantiga, Pra largar não pode, porque Deus se astiga, Pois eu sou violeira e não faz mais que eu diga, Tome meus conselhos, amizes, suas amigas, Que toque de viola não encha a barriga. Eu falo a verdade, não é intimação, Nas festas que eu pego a viola na mão, Canto alguma moda por inclinação, Torvo na turina, responde o bordão, Dois peitos serenos, dentro do salão, Já vê as morena mudar de feição, Porque meus versinhos doem no coração, Quem sofre nervosa, O que acontece, companheira? A gente vai cantar aqui pra vocês, A primeira moda de viola a ser gravada, Em 1929, de Cornélio Pires, Gravada por Zé Cassulli e Mariana. Vamos lá, parceira? Vamos lá. Jorginho do Sertão. O Jorginho do Sertão, Um rapazinho de talento, Uma carpa de café, Ele enjeitou três casamentos. Logo veio o seu patrão, Cheio de contentamento, Tenho três filhas sorteiras, Que ofereço em casamento. Logo veio a mais nova, Cheia de toque de fita, Jorginho casei comigo, Que eu gostei, Sua mais bonita. Logo veio o lado do meio, Vestidinho cor de prata, Jorginho casei comigo, Ou então você me mata. Logo veio a mais velha, Por ser mais interesseira, Jorginho casei comigo, Que eu sou a mais trabalhadeira. Jorge pegou seu cavalo, Ensinhou na mesma hora, Foi dizer pra morenada, Deus, que eu já vou embora. Na hora da despedida, É que a moreninha chora É que a moreninha chora O Jorginho resolveu, É melhor que eu mesmo sou, Não posso casar com as três, a eu não caso com nenhuma Agora a gente vai fazer mais uma aqui E a gente queria oferecer especialmente para a família do Lil e do Léo, né parceira? Isso Caminheiro Caminheiro de Lavaí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada na Casa Branca da Serra Ali mora uma velhinha chorando, oh Filho Céu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Posso colar na viola Vai Vai Caminheiro de Lavaí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando, filho, o céu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Ai, caminheiro Leva esse recado meu Por favor, diga pra mãe Zelar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o finado pai me deu Do meu cachorro campeiro Meu galo lindo brigador Minha velha esfringada E o violão chorador Ai, caminheiro Refaça esse favor Pra mim é indica pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo Eu volto pra lá 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 Não sei igual Sinto bem por ser Goiânia Não pego o meu natural Sou do norte de Goiás A minha terra é natal As margens do Araguaia Tem uma velha canoa pra minha feiração Nas águas daquele rio aumenta minha paixão Eu vejo índio moreno pra minha cenária mão Com linda canga de perna faz pena do coração Contemplando a tardezinha meu reino não abre a pátria Vejo índio carajá sozinho nas brancas praias Aquele rosto andrigueiro onde a beleza esmaia Meu nome ele fala, vem, canoela, é do Paraguai Eu sou aquele canalinho que caiu Cantou em seu terreiro Em frente à sua janela eu cantava o dia inteiro Depois foi pro mar ganhando e me fizeram um pisaneiro Me levaram pra cidade e trocaram por dinheiro O namorão daquele prédio era onde eu morava E me soltavam pra cantar E me soltavam pra cantar mas de tristeza eu não cantava E me soltavam pra cantar mas de tristeza eu não cantava E me soltavam pra cantar mas de tristeza eu não cantava E me soltavam pra cantar mas de tristeza E me soltavam pra cantar mas de tristeza eu não cantava E me soltavam pra cantar mas de tristeza eu não cantava E me soltavam pra cantar mas de tristeza eu não cantava Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas Pra noção lhe damecer e ocorrer da morada São de voão da floresta e alegrão da minha amada Tô bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Amém Lá vai o Marchalana, bem longe se vai Estão no remanso do rio Paraguai Marchalana, sem querer, tu aumentas minha dor Essas águas tão serenas, vai levando meu amor Marchalana, sem querer, tu aumentas minha dor Essas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despedir Marchalana, vai subindo a roda com a do rio E se ela vai mal a roda, eu bem sei que tem razão Fui grato, eu feri o seu meio do coração Lá vai o Marchalana, bem longe se vai Piscando o remanso do rio Paraguai Marchalana, sem querer, tu aumentas minha dor Essas águas tão serenas, vai levando meu amor Marchalana, sem querer, tu aumentas minha dor Essas águas tão serenas, vai levando meu amor Marchalana, sem querer, tu aumentas minha dor E assim ela se foi, nem de mim se despedir Marchalana, vai subindo a roda com a do rio E se ela vai mal a roda, eu bem sei que tem razão Por ingrato eu feri o seu meio do coração Ela chegou assim De onde vem eu não sei Com carinho nas mãos Abri meu coração Entrou dentro de mim Me amarro com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar Agora eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro No resto da vida Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar Se ela me soltar Agora eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero mais liberdade Se ela me soltar Se ela me soltar Se ela me soltar Agora eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero mais liberdade Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro O resto da vida Não quero mais liberdade 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 E agora a gente vai fazer uma música, né, parceira, de autoria nossa Que chama Pagode do Meio Cheio Vamos lá? Se a coisa tá meio feia pra mim, tá meio bonita A minha viola ponteia e o povo cantando agita Só tô com uma dança certeira Só tô com uma dança certeira, de alegria infinita Não tenho meias palavras, minha palavra é que fica Se a coisa tá meio feia pra mim, tá meio bonita Se a estrada é meio feia pra mim, tá meio folgada Se a coisa tá meio feia pra mim, 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 tá Para rasgar o pagode que eu não vejo Não falo nem as verdades, nem faço maladainha Não faço falsa amizade, nunca vivo sozinha No meio da tempestade, quem me vai afirmir Com muita força e vontade, minha viola não sai da linha Se o tempo tá meio frio, se o céu está meio feio Não suco, me arrepio, nem faço, nem o bom beijo Não apago o pagu, nada, deixa o tempo ver O campo meio vazio pra mim Está meio cheio E aí, gostaram? Agora, essas e outras músicas nossas estão disponíveis nas plataformas digitais YouTube, Spotify, Deezer e todas as outras, né parceiro? Isso aí, inclusive o Foco MP3, Perpista da Neve, está tudo disponível lá, gente Queria mandar também um abraço pra Marisa, pra Dona Neve, pro Gabriel e pro Rafael Que permitiu a gente estar aqui hoje gravando esse vídeo super legal pra vocês Grave-se mais uma vez a oportunidade E em breve estaremos de volta, né parceiro? Isso aí Se Deus quiser Um beijo Bom, galera, hoje a gente vai ficar por aqui Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Dar um joinha Ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo E também me seguir no Instagram Que é a underline carolviola E na minha página no Facebook Que é carolviola Tudo junto Um beijo e até a próxima Eu vou motivo pra me chamar de caipira Mas continuo me tratando de seu horror Eu não me zango, pois não disse uma mentira Pelo contrário, isso até me trava longe Sua infância foi lições de faculdade Na realidade, hoje é um grande rontor Não tive estudos, minha escola foi trabalho Desbravando meu sertão no interior Foi importante eu ter feito essa viagem Pois conheci essa frondosa capital Estou surpreso vendo tanta aparelhagem Para o senhor tudo isso é normal Sou um paciente que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Aonde eu moro, o senhor se sentiria Como eu me sinto aqui neste hospital Lá eu domino aquele incêndio alastrado Que sendo um raio deixa fogo no espigão Se eu der um golpe em um jato ou bairá Eu sei o lado que há, a dor cai no chão Sou especialista em mata-burros e corteiras Sem a madeira que se usa no morão Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto Onde eu trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de caipira É um carinho que eu recebo de alguém É uma prova que a pessoa me admira E nem calcula o prazer que a gente tem Doutor, agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira da cidade Mas lá no lago eu sou um doutor também Música Música Legenda Adriana Zanotto